Já tá gravando, já show? Ah, gravando de show, maluco. Então eu vou cantar uma música antes. Ai, começa com essa porra. Aí, pra vocês que pensam que o Rickzão tamo de treta, maluco, tamo porra nenhuma. Ó o moleque aí. Fala aí, filha da puta. Tá com medo? Tá com medo, meu irmão, eu? Eu que odeio, adoro o Panta, eu não odeio não, pra não falar o contrário. Fala que eu amo o Panta, eu amo o Panta pra caralho. Puta que pariu, fudeu, moleque, tem que subir isso tudo. Gente, tamo aqui com Rickzão, Rickzão. Rickzão, dá um oi, Rickzão. Oi! Rickzão, você já postou vídeo no seu canal, seu animal? Nem escovei dentro. Ah, vai voltar essa semana, talvez, quem sabe. Eita, tem que entrar no buraquinho quente aqui, moleque. Tem que entrar no buraquinho quente aqui, moleque. Eu roubei. Moleque, pra entrar nesse buraquinho, é um saco, viado. Caralho, filha da puta. Passa embucitado, Zé. Eu tô tentando, mas tem um cara atrás. Eu vou fazer isso, mas eu já perdi o controle do carro aqui. Opa! Ah, desgraça, bati. Arrombado, porno. Opa, oi, tu esquema. Sexta, moleque, sexta. Pula certinho, cai certinho dentro do buraco, maluco. Sacou, pai, quer? Não. Oh, desgraça, vou cair. Saquei também. Ah, fila da puta, caiu. Aí, passei, passei. Tá atrás de tu, Rickzão, tô atrás de tu, Rickzão. Não, não é tu, não. Sai fora, fila da puta. Sai fora, desgraçado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ô, Panto, pelo amor de Deus, Panto, não cai não, Panto. Não! Passei. Eu não acredito que eu passei. Eita, porra, vou ter doido de cabeça pra chegar aí. Eita, tinha que ter velocidade aqui, mas eu passei. Tá bom, tá show. Opa, opa, tô indo, tô indo. O cara passou também. O cara já tá dando graças a Deus aqui, eu também dei graças a Deus. Mano! Vai ser pior, pai. Mas, se eu conseguir fazer de primeira, eu sou chato. São duas voltas? Quem é que tá lá no começo? É você? Ninguém. Era eu, tava tentando roubar. Ladrão! Eita, porra, fudeu, é sério mesmo? Ai, caralho. Nossa, velho. Quem foi o doido que inventou isso, velho? Opa. Fala no cu, sai. Opa, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo igual 3i, moleque. Fila da puta, sai do... Vai, bate no cara aí, bate no cara aí. Ah, desgraçado, fila da puta. Mano, é fácil, é fácil. É fácil, meu cu, cacete. Agora eu tô chegando, tô chegando, tô riquezão, pelo amor de Deus. Fica quieto aí. Ah, eu tô me fudendo aqui sozinho. Viu, Zé? Vou ficar quieto, seu. Tchau, vou até te esperar aqui. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vai, vai, carrinho. Vai, vai. Vai, fila da puta. Ah, meu Deus, o Nulisco vai pegar o Fê, velho. Eu tô vendo aqui, mas se ele me desce um tapinha, não cai não, pelo amor de Deus. Riquezão, fica quieto aí, Riquezão. Fica quieto aí, fila da puta. Fica... Desgraçado. Minhas coxas tá suando aqui nessa cadeira, velho. Nossa, eles estavam quase passando, o cara te fudeu, hein. É, me fudeu, fudeu, fudeu quente. Mano, é bem feito esse negócio aqui. Vem, 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 fode o cara, vem, fode o cara, vem, fode o cara. Vem, ele vai passar, mano, miséria. Eu travei aqui. Eu também tô travado, se eu soltar aqui, ele passa. Se tu spawnar rápido, ele tá travado ali. Eu vou dar um tapa no popote dele ainda. Ah, desgraça, eu caí, velho. Riquezão caladinho ali, só vindo. Ah, mano, eu ia passar, velho. Opa! Será que o seu derré aqui, eu pego o checkpoint? Vai, né, que eu caí? Aonde? Eu caí no outro trilho aqui. Não, pega não. Eu já peguei, eu já, isso aí já aconteceu comigo uma vez. Eu quero dizer que você já treinou esse mapa, né, seu safado. Da puta desgraçado. Mano, aguenta a mão aí, já volto, já volto. Botar esse aqui, show, porque tá, 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 tá fudendo o bagulho aqui, tá suando as coxinhas. Voltei, voltei. Olha quem passou, miséria. Ai, deu sorte, enfim, que eu, você deu sorte que eu vi, hein. Mano, agora, agora que o caminho tá livre, eu não consegui pra aquela desgraça daquele lugar. Desgraça, capeta. Ah, porceta. Ah, velho, na moral, eu vou ficar nessa porra não, maluco. Mano, eu fico. Mas esse desgraçado, fila da puta, não deixa eu jogar. Capeta, não cai não, capeta, não cai não, capeta, fica, fica, capeta. Não, capeta. Ah, graçado. Boa, moleque, boa, moleque. Não, não, não. Fica quieto aí, pretinho. Ah, pretinho. Ô, pretinho. Fila de uma puta, você é um fila de uma puta desgraçado. Ah, velho, não acredito que você fez isso, pretinho. Mano, tem um pão. Ó, desgraça, por que que meu carro não derruba essa porra? Ah, eu não sei. Cadê o Igor? O Igor tá até calado. Ô, ele tá esperando. Ai, peguei. Otário, chupa, seu trouxa. Babaca, quem é tu, velho? Peraí, deixa eu ver quem é você, quem é você. É o cara trota, só podia ser o capeta. Vai buzinar pra puta que te pariu, fila da puta. Olha, você vê que delícia, cara. Ai, que gostoso. Ai, bucetei demais. Pega um copo, Zé, pega um copo. Ih, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Aê, 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 uh. Bora, papai. Acelera, acelera, acelera. Acelera, Jesus. Agora vai, Igor, vai. Fem deus, meus crianças, rapazes. Ah, não, cara. Zé, cuida. Aí tem que ir devagar. Não é rápido, não. Vai. Mas não tão devagar, né, o animal. Ai, porra, burrice. Burrice demais. Ah, eu caí aqui em cima certinho também. Aí, acelera, acelera, calma. Acelera nada, acelera nada. Eu vou calma aqui, porque você é louco, tio. Moleque, boa. Agora vem uma das piores partes, que é o pneu. Não, não. Ainda não chegou no pneu, não. Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Ah. Bum. E buceta, vai. É agora. É agora. Vai. Uhul. Chupa. Ah, ei. Eita, estragamos o chroma key todinho aqui. Pera aí. E você tem que ir meio rápido, tá ligado? Cala a boca, desgraça. Eu tô jogando. Você não vai conseguir. Então vai, otário. Vê se o quanto sobe. Na boca, abapaca, seu otário. Véi, se tu ver minha cara de concentrado aqui, véi. Aqui é igual aquela hora. É, igual aquela hora. Vai. Ai. Fudeu, 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 fudeu. O cara fez uma... O cara fez um bagulho igualzinho, Zé, do bagulho ali, do outro lado. Opa. Aqui é gostoso. Aqui é deslizando gostoso. Parou, freou. Opa. Beijou, gente. Tio. Ô, Igor, se você passa, você mostra a teta, hein? Eu vou mostrar a rola. Que coisa absurda. A desgraça, capeta. Por que eu tô jogando essa porra aqui ainda? Por que eu não saí ainda? Claro. Mano, abre a... Boa! Olha aí, você vê que fila da puta. Caralho, esse é o filho do riquezão, na moral. Ah, mas é isso. Vai, Igor, é agora. É agora, Igor. É agora. Vai, moleque. Vou mandar um backflip aqui, show. Vai estourar, vai estourar. Não. Calma aí, meu irmão. Já tá no final, já? Cadê o final dessa porra? Já, já tá no final aí, ó. Ah, moleque. Chupa a minha perereca. Terminei, moleque. Sabora igual o Meco Jack. Não, não, peraí, peraí. Manda mensagem pros caras. Manda mensagem pros caras, otários. Manda aí, otários. Chupa! Cadê quem? É o Caio Trota, né? Cadê? É, chupa. É, chupa Lima. Manda pra ele, chupa Lima. Manda pra ele, chupa Lima. Manda pra ele, chupa Lima. Mandei, deixa eu mandar pro outro agora. É o Caio Trota, quem é? Ah, eu vou parar o Lima. Olha o Lima na para. Olha o Lima me chamando pra para. Mandei pro Pedro agora. Quem é o outro que tá aqui? Só tem dois, né? Caio Trota e o Pedro, né? É, é, é. É, é, é. É pesadelo. Ai, uh, 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 terminei.